O Natal nos asilos é um momento de magia e emoção, onde as luzes brilham mais que intensamente e o amor se espalha por cada corredor. É uma época especial, em que os velhinhos recebem um presente valioso, a companhia e o carinho de todos. O Lar dos Velhinhos Nossa Senhora das Graças, aqui na cidade de Palmas, nesse tempo de festividades, datas mais alusivas, nós trabalhamos em conjunto com a comunidade. Então, hoje nós estamos recebendo aqui na casa um grupo de catequizantes da catedral, com sua catequista. E aqui eles estão desenvolvendo com os idosos, apresentando um teatro de Natal, trazendo esta memória do nascimento de Jesus. Isso revigora esse sentimento de pertença, o sentimento de acolhida, o sentimento do amor e também preparar esta casa interior, que é o nosso coração, para celebrarmos o nascimento de Jesus. É importante, sim, é prepararmos o exterior, prepararmos a casa, todo o ambiente. Mas o nosso coração, ele também é esta morada de Deus e precisa ser preparado com muito carinho, com muita oração, para celebrarmos o nascimento de Jesus. Então, nesses dias, estamos tendo várias visitas de grupos de jovens, crianças, adolescentes, que querem fazer alguma coisa em prol dos idosos. É esse momento também de contato dos idosos com as crianças e vice-versa. E os idosos gostam muito dessa interação. A criança, ela traz toda essa jovialidade, essa inocência, e os idosos gostam muito disso. E as crianças, a gente vai percebendo que gostam de estar com os idosos também. Hoje, nós estamos com 24 idosos aqui na casa, entre homens e mulheres. Todos eles dependem de cuidados. Nós temos aí um grupo de 20 colaboradores diariamente cuidando, mantendo a casa e mantendo principalmente a saúde dos idosos. Nós desenvolvemos com eles várias atividades, desde fisioterapia, massoterapia, e o cuidado com a medicação, cuidado na alimentação, esse acompanhamento, todos deles. E também esse cuidado com o humano, devolver essa dignidade humana deles. E nesse momento aí que se aproxima o Natal, o Natal chegando, quais atividades que são desenvolvidas aqui dentro? E como que vocês trabalham também com os velhinhos ali? Nesse tempo do Natal, o advento, mas o que se prepara aqui para celebrarmos o Natal. Então, nós contamos com esses grupos que se disponibilizam, se oferecem, se colocam à disposição para estarem vindo. E também contamos com a ajuda da comunidade. Estamos tendo aí várias pessoas que nos ajudaram, os colaboradores e benfeitores estiveram nos ajudando desde a iluminação da casa, com as luzes, com os enfeites de Natal, outros trazendo cestas básicas, fazendo aí nos seus grupos mutirões e perguntando o que vão fazer na ceia do Natal, o que vocês vão fazer no dia do Natal, o que precisa que nós queremos ajudar. Então, já temos vários grupos aí se organizando e oferecendo almoço. Agora, nos próximos dias, será um almoço oferecido, terá mais um lanche. No dia de Natal, outras pessoas estarão aqui também trazendo mais lanche para eles. Então, é este momento também de cuidado com aqueles que necessitam. É tão bom deixar-se ser cuidado. Cuidar do outro é muito bom. E também se colocar no lugar do outro. E o Natal, ele traz toda esta dimensão, nos deixar mais sensíveis a estas realidades. E acredito que é isso que nos remete e traz ao nascimento de Jesus. Aquela criança frágil, mas que se torna, que é o rei, que é o Emmanuel, o Deus conosco. E aqui no lar, nós temos esse Jesus, que são aqui todos os dias, que precisam deste cuidado. Não são os Jesus pequenos, mas são os Jesus adultos, idosos, que precisam deste cuidado, precisam deste amor, deste estar com eles, devolver esta dignidade humana a eles também. Destai, tchau! Destai, tchau! Destai, tchau!